Teve um artista, teve um cara que foi fundamental para o Rabo de Saia na época, que foi Luiz Caldas. Luiz. É, Luiz era um... Fantástico demais, né? Mas ele levou o Rabo de Saia para a EMAI, queria que o Paulo Debet produzisse, levou, levou a gente, foi quem me apresentou o Cazuza, depois ficou meu amigo pra caramba. Pô, você conheceu o Cazuza? É, ficou muito meu amigo, né? Porque eu namorei Bebel Gilberto. Ah, cara, você namorou Bebel Gilberto? É, quando eu cheguei logo depois. Antes ou depois de 10? Depois, né? Depois de 10, depois de 10, foi logo depois de 10. Aí rolou um ciúmezinho assim da Turma do Rio, com o Baiano chegando, rolou aquela onda de... E a Bebel devia ser meio protegida do Cazuza, né? Era totalmente protegida, totalmente, totalmente, protegida por todo mundo. Bebel era protegida por todo mundo. Era filha de João, né? Chegou a ter contato com o João? Eu tive, tive várias, várias vezes. É? É, várias vezes. Como é que era? Ele trocava o ônibus, você achava um ser supremo? É, sempre, sempre teve essa coisa dele mesmo, assim. Eu nunca sentei com ele pra conversar sobre nada de muito. Pra almoçar, jantar... A gente comeu umas duas vezes na plataforma, foi a minha relação com ele, assim. A gente saía e muito, e era porque tinha um... Tinha que deixar sempre um presente pra ele. Tinha que deixar um presente pra ele, né? De frazeiro. De frazeiro pra ele. Vindo do sertão. Do sertão. Sempre tinha que deixar. Então, assim, nesse momento eu me batia com ele. E, mas... Era muito louco, porque Bebel era um bebelozinho dele, né, velho? E eu era um forasteiro, né? Chegava, tava chegando de Salvador, aquele cara que chegou. E namorei com ela um ano, né, velho? A gente namorou um ano. Deu pra viver muita coisa, hein? Deu, deu, deu. Pra curtir, pra badalar no Rio de Janeiro, hein? Não, badalei demais o Rio de Janeiro com a Rafa de Sá, demais. Conta um aí com o Cazuza na noite do Leblon. Eu, quando eu conheci... Não, quando eu conheci... Baixo Leblon. Quando eu conheci o Cazuza, ele já tava muito doente. É. Quando eu conheci. O que me apresentou foi o Luiz Caldas. Não, não. É, o Cazuza morre em 1991, né? 90, 90. 90, 90. É. Você começa a estourar ali, 89. É, eu conheci ele e já tava bem doente, assim. Então, eu frequentei muito o sítio que ele morava. Vassouras? É. Eu ia muito pro sítio. Então, assim, era uma coisa meio que já... Muita gente. Eu não peguei essa fase da loucura. Eu vi uma vez só na... No Baixo Leblon, que ele chegou, mas ele tava bem magrinho também, doente. Chegou com o Bené, eu acho. Era ele, Benéco. Bené. Bené era o... Segurança dele. O cara que carregava ele. O cuidador dele, né? Mas foi massa. Foi uma época... Foi uma época boa. E dos caras... 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 E dos caras...